A última notícia da sexta-feira e já da semana praticamente, aqui do nosso caderno, onde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora junto vocês que estão conosco no canal. Se a primeira vez não nos conhece, o povo nos conhece, está conhecendo e gostando, se inscreva, que vai nos ajudar a crescer no YouTube e dê um joinha no assunto, perdão, você considera importante, vai nos demonstrar interesse. Mas, realmente, eu já estou saturado com esse negócio de pandemia, porém, essas informações é para alerta, para despertar as pessoas na consciência que precisa ter. Bom, no Messenger, o Elton mandou uma imagem nesta sexta-feira, 12 de março de 2021, portanto, hoje, o povo vai se conscientizar do que precisa ser feito. Na mensagem, na imagem, na hora certa, tudo vai acontecer. Jair Bolsonaro. Entenderam a mensagem? Então, vai ter essa manifestação. Próximo domingo aí. Onde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Que Deus e Maria nos iluminem. Um ótimo fim de semana a todos. Muito Deus, muita luz e juízo. Chique na bota. Uou! Onde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece.